Eu sempre trabalhava fora da minha zona de conforto, mesmo estando quase preparado para a competição. Eu senti necessidade de fazer velocidade. Eu senti necessidade de fazer velocidade. Eu falei, Luiz, a minha velocidade. Tô perdendo velocidade. Não, não tô perdendo, porque a gente tava chegando próximo. Não, assim, aquele feeling de que, pô, tô me sentindo... Eu senti necessidade. Não é porque não é isso. Eu senti necessidade de fazer mais. Sim. Eu tinha 3 milhas pela manhã e um treino de 600 pela tarde. Tá? Eu pedi ele pra fazer 3 set de 3 vezes 150 pela manhã e voltar à tarde pra fazer a 60. Ele não queria deixar. Falei, Luiz, deixa. Fica tranquilo, eu não vou machucar. É, que esse é o principal medo, né? Esse é o principal controle. Outro treino que eu fiz, que não acho que ninguém faria, eu fiz o treino de velocidade, de lactato. Aí, descansei um pouquinho na pista, terminei o treino, fui pra... E aí, tinha um cemitério antigo, né? Uhum. Ah, mil oitocentos e pouco, que a gente fazia uma figura, oito, dava uma milha. E eu trotei até o cemitério e falei, ah, vou ver, vou trote, porque eu gostava de pegar o meu tempo. Tudo era pro tempo, né? Antes eu não tinha relógio, depois quando eu conseguia um relógio... Ah, era o tempo inteiro olhando pro relógio. É, eu marcava até os trotes, né? Aí, eu marquei o trote mais ou menos um mês antes da Olimpíada. Aí, fazendo esse trote, isso, a gente foi longe, né? Foi longe. Aí, eu passei pela milha e olhei, quatro e cinquenta e pouco, na milha. E eu... No cemitério? No cemitério, no trote, depois do treino. Aí, eu fui e falei, deixa eu pegar pra ver se é isso mesmo. Um parágrafo, uma milha é um quilômetro e seiscentos. Quatro e cinquenta. Pois é, e isso depois do treino. Depois do treino. Aí, vamos ver se é verdade mesmo. Eu fui, pum, de novo. Quatro e cinquenta e pouco. Soltinho. É. Ah, pô. Mas, mas aí, eu... Você subiu sua percepção de velocidade, não? Até o seu trote estava rápido. Não, eu estava, isso, eu estava quase preparado. Tinha mais quatro semanas antes da Olimpíada, né? Aí, você já foi ganhando a confiança de que... Isso. Então, então, voltando à primeira pergunta, tá? Eu sempre trabalhava fora da minha zona de conforto, mesmo estando a fase preparado para a competição, mesmo fazendo o pique, perto do pique. Quando outros atletas, quando eles estavam perto do pique, eles achavam que eles tinham que... Tinha que quebrar o tendo para fazer o pique. É, até hoje eu tenho um, é muito utilizado o pique. Mas, eu sou um pouco contra isso. Porque quando você está próximo, se você está muito... Há seis semanas, cinco semanas, você está dentro da sua... Você está quase pronto para competir. É o momento que você tem que treinar mais. Não muita intensidade, não muito volume. Sim. Mas, assim, a intensidade. E você tem que aproveitar que aquele período, você não vai ter sempre. Então, é o período que você tem que explorar as suas condições em distâncias diferentes. Vou botar um parênteses aqui. Que uma coisa que a gente estava conversando em off, que você me falou sobre a mente e tudo mais, e que a cabeça do atleta faz muita diferença, que você sempre queria mais, você buscava mais os seus crenhos. Onde que eu acho que essa questão do tapering, às vezes as pessoas, os atletas, têm medo de se machucar. Aí, para de treinar. Aí, o cara já vai criando esse medo. Pô, agora eu não posso me machucar, agora eu não posso me machucar, agora eu não posso me machucar, vou desacelerar, vou desacelerar. E você nunca teve esse medo. Não. Nunca teve essa questão de eu vou me machucar. Não. E isso eu machucava. Eu machucava. Hã? E machucava. Eu machuquei bastante. Mas não tinha medo de me machucar de novo? Não. E do que... Você tirou esse freio de... Não vou treinar porque eu vou me machucar. Porque as pessoas têm medo de fazer as coisas, por conta de achar, vou me machucar, então não vou fazer. O que acontece quando você tem medo? Você não faz, né? Você não faz e vai machucar. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Eu fazia a corrida e ia trotar. Ninguém queria trotar comigo. Porque o trote era forte. Se não era a Olimpíada, aí eu não sou burro, né? Aí eu... Porque tudo que eu... Tem um planejamento. Depois de uma certa idade, um certo tempo de treinamento, De 81 em diante, o objetivo era a Olimpíada. Esse era o objetivo a longo prazo. O Blue Branch. Então, toda a preparação minha estava visando a Olimpíada. Que viesse no meio do caminho. Mas 82... 82 eu operei. 83 eu competi na universidade, fui para a Europa, fui para o Mundial. E nas competições universitárias, eu... Por exemplo, eu tive a semifinal hoje, do 1500, semifinal do 800, final do 800. E da semifinal para final, ou do dia para o outro, depois do treino, eu não quero... Eu estou ainda me preparando para a Olimpíada. O objetivo não é esse. O objetivo é lá. Isso. Então, eu era... O meu nível de inteligência não era muito bom nesse sentido. Então, eu não obedecia a... A programação. A programação. O que devia ser. O que todo mundo fazia. É por isso que o pessoal não trotava comigo, porque eles eram mais inteligentes para você correr. Se eu fazer um treino forte, se eu fazer o trote, o desaquecimento... Nesse ritmo... Nesse ritmo, amanhã eu vou estar cansado. Não vou conseguir fazer a força que eu deveria fazer. Mas, de certa forma, você encontrou o seu caminho. E esse outro ponto, de encontrar o seu caminho. Você disse que houve uma mudança, que você viu que o atleta de 83... Em 84, já era outro diferente. Se você enxergasse o dia de 83, que até a sua técnica... Foi o tempo. O tempo. A história de treinamento. A percepção do corpo foi ajustando... Não, não, não. Nem tanto a percepção do corpo. Mas o que você sentiu? Olha, como eu estava conversando mais cedo... Antes eu corri assim. Ah, inclinado. Tá? O meu treinador nunca mencionou... Inclinado o tronco aqui ou inclinado assim? Tudo. Tudo. Sem quebrar o quadril. A minha, obviamente, gastava muita energia para passar atrás. E ver isso aqui na frente, né? Ah, quem era aí... Mas sem ouvir o stride, né? Isso, sem. Tinha passada muito longa, né? Eu vim do basquete, então tinha força. A força estava lá. A potência. A potência. Todos os experts do atletismo faziam comentário. O garoto é bom, mas também o mecânico poderia ser melhor. A resposta... Eu ouvi o Luiz Alberto falando... Toda vez que ele entra na pista, ele bate recorde. Então, a mecânica vai ser corrigida com o tempo. Mas ele nunca mencionou para ele... Vamos fazer isso para melhorar a mecânica. Eu acho que ele não sabia. Mas ele me dava educativo. E eu fazia educativo. E aprimorar esse movimento. E com o tempo, fazendo educativo, eu fui corrigindo naturalmente. Sem pressão, sem acelerar o processo. Porque, às vezes, quando você faz muita biomecânica, você estressa muito o músculo que não devia estar estressando demasiadamente, né? Então, tem isso na velocidade. Você não tem gritar. Sim, isso não tem importância nenhuma. Só faz mecânica. Então, o cara vai machucar. Mas se você fizer um pouquinho todos os dias, ou três vezes, quatro vezes na semana... Isso vai melhorar. Até porque eu acho que eu machuquei muito por causa da minha mecânica e a diferença da minha perna de dois centímetros. Porque o Luiz Alberto... Acabou estressando mais um lado que o outro, aquele bruxo ocupou. Isso. Porque se o Luiz Alberto tivesse colocado um pouquinho mais, talvez não teria machucado. Alguém, certo. Não dá para a gente voltar no... Ou colocado ênfase, né? Vamos colocar um pouco mais de ênfase na mecânica, alongamento... Legal. Tá, Joaquim, você é um poço de conhecimento, de experiência, né? Porque você, além de você ter sido esse atleta, pô, ao longo desses anos todos, e ter conseguido o que você conseguiu, você também já treinou vários atletas de alto nível. Você está acompanhando muita gente. E além desse pessoal, né? E um esporte diferente, né? Teve um período que eu passei o período de... A fase dos triatletas, né? Você estava ganhando o triatlon também? A McKinley Jones, a Reed, a um monte de pessoal da Nova Zelândia. Porque os triatletas, eles se... Era a tribo de índio, né? E San Diego é um lugar bom para triatleta, né? Então, eu comecei a treinar um, depois veio outro, depois veio outro... De repente, estava com 10 triatletas, rapaz, de top lá. Pô, que legal, que legal, que legal. Pois é, e vamos falar um pouquinho mais do Instituto. Como é que está trabalhando o Instituto hoje? Como é que ele funciona? Como é que você abraça essa galera que precisa de uma orientação esportiva? O que eu gosto de falar muito do esporte é que o esporte é uma ferramenta para a vida, né? Porque a gente faz esporte, a gente faz para a vida. Então, trabalhar o esporte para moldar o cidadão, né? Porque a gente sabe que trabalho de infantil não é o esporte, infantil, esporte como um todo, né? Para ter mais um Joaquim Cruz ou ter 10 Joaquim Cruz, que seria fantástico. Mas passam muitas crianças, mas que se a criança for um cidadão, como o Joaquim, assim, vamos dizer, bem-sucedido, saber onde quer chegar na vida, seja no que for, né? Não, mas esse é o objetivo de... Esse é o objetivo. ...da gente oferecer serviço, trabalho, programas que visam resgatar, convidar esses garotos das comunidades para participar com o objetivo de que ele se incute ali com a brincadeira de fazer atetismo, movimentos. E ali a gente aproveita aquele ambiente para exigir na educação, exigir disciplina, exigir que ele cuide do corpo de uma forma melhor ou corretamente. É, querendo ou não, a gente já vai afastando as crianças dos maus artes, né? Isso, porque... Álcool, drogas, outras coisas. Isso, porque dependendo da idade dele, principalmente o adolescente na fase, início do adolescente, ele está... é aquele período que ele começa a querer assintumar, encontrar o grupinho dele, né? Então, se ele não tem... não tem uma atividade no período, no segundo período, o primeiro período da escola, né? O segundo período é um período que ele fica mais... Vulnerável. É, se ele não tem uma atividade que o pai dele... Normalmente os pais estão na rua, né? Pois é, estão na rua, estão trabalhando, e o garoto fica em casa ou assistindo televisão, que não é mais o caso, né? É jogando videogame e tentando encontrar o grupo dele, bater bola ou marginalidade, né? Então a gente tenta... É uma orientação. Encontrar esse garoto antes que ele encontre uma situação... Legal, representar essa ferramenta. E como é que as pessoas podem conhecer melhor o seu projeto, apoiar o projeto, estar junto do projeto, porque um projeto como esse é imprescindível que a sociedade participe, né? Esteja junto, porque a gente tem que entender sempre que o problema não são os outros, né? A gente tem que participar do problema porque a gente vai participar da solução, né? Tem que dar a solução pra gente, tem que estar todo mundo junto. E como é que a gente pode contribuir com o Instituto? Olha, nós temos muitos desafios, tá? Porque nós temos a comunidade que não tem muita oportunidade, principalmente no esporte fora da escola. Então nós precisamos de mais gente contribuindo pro Instituto. Tanto o profissional quanto o profissional de educação física, pra auxiliar no treinamento? Tanto o treinamento, mas nós estamos passando pela fase de captação, pra fortalecer o Instituto, pra gente poder trabalhar com os garotos, né? Dar mais oportunidade, abrindo, dando suporte pros núcleos que já estão formados e futuramente criar outros núcleos. Nós chegamos a ter seis núcleos. Seis? Infelizmente a economia tem uma quebrada e tivemos que diminuir pra três. E o objetivo é ter mais núcleos, manter o que tem, dando suporte e criar outros e aprender mais crianças, né? Legal. Quais são os centros hoje em dia que você tem? Nós estamos na Ceilândia, no Arrecanto das Emas e na Samambaia. Legal. São quantas crianças assistidas hoje em dia? Olha, a gente atende de, assim, com os kits, né? Até 30. Mas aí tem, você não vai, você não vai. Vai restringir. Só 30. Então tem 150, 200, 300 garotos, juntando todos os núcleos. Legal. Joaquim, mais uma vez, eu sei que você tá com horário aí, tem que partir já. Você vai voltar pra casa. Infelizmente tem mais aqui no Brasil. Mas, cara, satisfação. Uma honra poder trocar essa ideia com você, bater esse papo. Infelizmente eu não consigo gravar tudo que a gente conversou aqui. A gente conversou muito antes ali. Mas obrigado, porque você enfrentou a sua camerofobia. Eu consigo falar muito aqui, trocar uma ideia com a gente. E, pô, manda uma mensagem aí pra todo mundo que segue aí o Corrida Perfeita, que tá junto, procurando uma corrida mais eficiente, menos... E, principalmente, ver a corrida como uma ferramenta pra melhorar a vida. E aí, pessoal? Minha mensagem é que vocês têm um grande desafio aí, que é manter a corrida perfeita aqui. A perfeita é um desafio tremendo aí. Trabalhar de acordo com o nome, né? Parabéns por estar participando. E pra aqueles que não estão participando, participem. É um programa legal, tá? Um programa que envolve saúde, social. Venha pro Clube das Corridas, tá? Isso, vamos juntos, gente. Lado a lado, uma corrida perfeita. E lembre-se, tem muita gente que tá em busca de uma corrida, não sempre só por conta do esporte em si, mas pra formar um cidadão. Se possível, procure, acesse lá, dá uma olhadinha aqui no link na descrição do nosso vídeo pra você, tem mais informações sobre o Instituto Joaquim Cruz, pra que a gente possa contribuir de uma forma mais ampla pra corrida. E lembre-se que sempre que você tá dando, você tá recebendo muito mais, tá? Vamos que vamos, gente. Lado a lado, uma corrida perfeita. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado, Brás. Que que vem, cara. Sabe o Joaquim? Vai assumir o validerante brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar na frente, acompanhe o braçal. Na coisa passa à frente, o Joaquim Cruz. Veste a medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta da poliseu, tudo aqui no Brasil. Vamos ouvir o inoracionário. Vamos ver a bandeira brasileira. Vamos, 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 vamos. Vamos! Vamos! Legenda Adriana Zanotto